Oi gente, é o Rafael E hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo Porque amanhã cedo a gente vai em uma prova Né? E... Ó, eu entrei aqui no meu quarto Vou mostrar pra vocês que horas são A tarde já, porque a gente vai estar de madrugada amanhã São... 11h45 E eu estou aqui gravando um vídeo pra vocês Porque eu quis, porque eu fui com vontade E ó, eu vou mostrar o que eu faço Pra ninguém esquecer, sei Rapaz, você é brincadeira, moço Tá de brincadeira Desculpa Meu Deus, mas eu tô aqui do nada Tá Pode abrir o tiktok aqui logo Mister... Isso vai ser desligado Gente, eu tô com medo Cara, eu tô com medo Tá Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês Vocês provavelmente nunca vão ver isso aqui no canal Porque hoje é um dia especial Eu fiz Eu não me arrependo, tá? Gente, a gente vai viajar... Opa, tá bem escuro aqui no banheiro A gente vai viajar E aí eu lavo meu chinelo Eu fiz meus stories E eu vou guardar na mala Que a gente já fez a mala Então vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Vamos lá, eu já jantei Falta dormir amanhecendo A gente vai viajar E agora tem que achar a mala Já volto Tá, eu sou bem normal Gente, olha isso Eu mostrei no Instagram Mas eu fiquei Chocado de como eu consegui organizar isso aqui Eu consegui Muito obrigada Eu sei que vocês estão Dando parabéns pra mim Vocês são Encantadores Tá, isso tá sendo estranho Gente, olha aqui a vista Aqui de casa Ih, eu tô com o ar ligado A porta tá aberta A janela aberta Eu tô Eu tô Por quê? Porque ela... Ela é Ela é ela Vou fechar aqui a porta do banheiro Vamos aqui fechar aqui também Deixa eu ver Deixa eu ver Ai Pronto Gente, amanhã a gente filmou Porque eu acordava tipo Muito cedo Já tá tarde Já era pra mim ir dormindo Tem ó Muito tempo Mas eu não tô Gente, já vai escrever no canal aí Porque é Porque é Porque você não vai ver um vídeo Tão bom assim No canal como esse Meu Deus Pera, eu não acredito que eu tô fazendo um vídeo assim, gente Olha, eu vou colocar minha bluja Vou colocar minha bluja Vou colocar minha bluja Vou colocar minha bluja Vou colocar minha moiadeira Isso é linda E eu Porque é? Porque é? Porque é? Porque é? Ai, achei o telefone Achei Top! Ó Tudo Por que eu tô tão estranha, gente? Hoje eu tô muito feliz Porque eu fico muito feliz normalmente quando a gente viaja pra prova Porque eu amo muito pra prova E é isso, e a prova é muito bom E eu aconselho demais Porque é, porque é Muito obrigada, amo vocês Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês Eu acho que, tipo, eu tenho muito tempo que tá aqui Mas eu acho que minha mãe nunca viu Então minha mãe vai ver esse vídeo com certeza Isso é slime, gente É, é slime Ih Gente, a Sarah sempre dorme com uma Coberta de sonha normal, só uma conchinha Mas hoje eu vou dormir com uma coberta Muito boa Porque tá frio Já tá frio, tá no 24 Então, gente Eu vou escovar meus dentes Aquela higienizada básica Aqui com vocês E depois Eu vou dormir e volto com vocês amanhã Vamos aqui escovar meus dentes Ai Eu canto, gente Eu tô muito aleatória Eu não vou gritar Tá, fiz o que não aconteceu Eu quei meu cobre de dente Gente, é sério Eu tô muito animada Porque eu sempre fico muito animada Quando tem prova Vocês podem perceber que quando, tipo A gente grava vídeo Pra prova Eu sempre tô muito animada Porque a gente fica muito animada Porque quando tem prova Gente, vocês não tem ação Principalmente na quarentena Não tá tendo muita prova Daí a gente Não tá Não tá indo muito Porque não tá tendo muito Daí quando tem A gente fica muito feliz Porque é pouco Né? E é Eu já volto Vamos lá Já comi o dente E agora eu vou passar um creme Que eu sempre passo no rosto Antes de dormir Porque Não sei É porque faz bem pra pele Esse creme aqui Ó, gente Ai, meu Deus Tô muito me sentindo Aquela blogueirinha Sabe? Muito famosa Pois é Eu estou Porque 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 Ai, gente Eu amei Ficar lá Porque 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 Então Então Ó, gente Eu falo Ó É tipo É um vlog Entendeu, gente É um vlog É um vlog É É um vlog É um vlog É um vlog da viagem Pra Acho que é pra lá embaixo Então Eu vou pegar esse aqui Isso Digo O homem que eu tô da prisão Peguei a minha escova E a parte de dentro aqui Tô bem E agora a gente vai levar E guardar de novo Nada Acupeteu Agora a gente vai guardar de novo Né, gente Eita Prontinho Vou Que é só Pronto Lenda Ai Meu Ai, meu Deus Gente, eu botei meu dedo Tudo certo A vida é forte Não A vida é forte A gente é forte Aqui ó, gente Vou colocar aqui E a pasta Bem aqui E aqui no fone Eu vou deixar ele aqui Eu vou Deitar agora E vou assistir Nos tiktoks Vou pegar essa luz aqui Não vou deixar Essa acesa E vou Apagar Essa E tá um pouco Escura agora Mas dá pra vocês Me verem Vou ligar aqui A ring light Pra ajudar vocês Vocês Aí do canal Porque vocês São top Vamos lá Peraí Vou ligar a ring light E já volto 3 musketeiros Ei Ei Tell a shorty Come here Oi gente Bom dia Eu tô com muito Eu tô com muito sono Porque Que horas são Oi Meu neto tá aqui A tarde Meu pai queria ter saído mais cedo A gente tá saindo de casa agora Então bora né Se levanta Espera Agora Vai fã Vaistop Vai Vai Vamos lá Vem Vem Eu vou reclamar Mãe, me ajuda, Mãe. Ó a beleza. Pronto. Mãe, me ajuda. Mãe, me ajuda, Mãe. Mãe, me ajuda, Mãe. Oi minha, não consigo carregar mais um. Vou lá, minha. Eu tô com sono. Eu acabei de acordar praticamente. Eu coloquei dois despertadores porque eu sabia que eu ia acordar com um e ia dormir de volta. E quem ia te acordar? Você. Na verdade, eu achei que não ia com meu pai. Não importa. Eu acabei de acordar. E eu... Tem muita coisa? Ok, prontinho. Aí, a gente, sério. O nome do meu curta, eu coloquei. Bora acordar, parte o barretão. É... Agora estão aqui. Acordado. Pera, gente, sério. Tô com muita fome. Gente, eu não comendo nada, porque não tem nada aqui em casa. Daí a gente vai de algum lugar pra comer. Eu acho que a gente vai, né? Eu espero porque tá... Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Quero leite. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Gente, a gente tá dentro do carro que tá escuro. Eu liguei o flash do celular. Aqui, ó. Aqui, ó. O neto tá lá atrás. Se insere. Mamãe e meu pai tá aqui na frente. Só o ouro. Só pega e deita aqui. Só pega e deita. A gente tá indo. Pra onde que a gente vai agora? Pode finhar. Pode finhar. Vamos pra coelho. A gente vai coelho lá pro lugar. Carro de cavalo. Arrumar o trem. E depois a gente tem que achar um lugar pra comer, né mãe? Comer? Tô com fome. Tô com fome. Ela não sente fome. Não pensei não. Mulher não come. Quando chegar no posto, você vai ver de mulher que tem fome. Eu sim. Chegamos, mãe. Eu volto com o seguinte. Gente. Nós vamos aqui. Colocamos o protetor agora, né? Chegamos aqui já. Limpar aqui a parte da poupera. Colocar só esse protetor aqui. O neto dormindo. O neto dormindo. Tô. 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 Minha mãe já limpa a poupera. Tô. Não importa. Tô. Tá frio viu gente? Vocês não tem noção. Só tirar a lambéia para não ficar ruim de tirar os rios. Tô. 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 Será que é bom você viajar e eu vou fazer o trem do trem tudo pra você? Agora vamos fazer o que mais? O neto. Vamos mostrar o neto lá. Quer ajuda? O que tá demorando é que eles vão vai ali arrancar o trem. Operata. Eles vão vai pra cá. Gente, sério. O transportador era bem assim, ó. Bora guardar a parte do barretão. Aí eu pulei bem assim, ó. Aí no outro eu bloquei de novo, porque eu sabia que eu ia comigo. Falei assim, tem que recordar, minha filha. Não adianta não. Gente, a crinã dela, a crinã dela ficou aqui em Goiânia. É só um sebo. Parece ser um barco espinho. Agora eu vou fazer o pet que tá mais bonita. Entendeu? Essa sua não tá muito embaixo, não, ó. Essa aqui, ó. Olha lá, ela vai pisar tudo na estrada, não vai não? Assim, se o pet é... O que fazia assim, entra dentro aqui, é mais pesado. Mas escorrega, né? Porque treinar vai descendo durante a viagem. Eu não tenho garagem assim aqui na operação, não. No quê? Vai, o que você tá achando que é maravilhoso. Tá aparecendo, né? Puxa, vai. O papai tá destruindo... Meu pai tá destruindo um trailer ali, tá? Nós é nós, dona Marcela. Já tá pensando aqui. Ele tá destruindo um trailer pra poder abrir a porta, porque é dois. Eu adoro, seu Marcelo. Bora se curtir. Fiquei cinco segundos aqui, abrir a porta. Ai, ai, ai. Depois de mastigar, qualquer... Ai, você tem que pegar que abreça. Feno. Cadê os feno? Fala lá, pega, Rafael. Ei, pega lá no carrinho, olha, Rafael. Não, já tá pronto, pai. Você consegue? Vai, aqui sou eu, né? Olha, aqui é calguel completa, filho. Pode até montar aqui se quiser. Agora eu vou. Tá, amiga, aqui em cima. Bora ver se é o que você tem. Olha o pai dela que é o que você tem, quer? Quer, dona Marcela? Não. Eu vou logo. Iiu-hu! Toma! É, daqueles que só aconteceu. É que nós começamos a andar, aí parou, porque eles não estavam ficando próprio. Gente. Estavam cheio de gás. Aí agora que eu vou... Tup! 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 Amarrar as redinhas. Vai, pai. Eu sei. Tup! Trabalho a flor. Mas é a vez que os morreram de abertura. Eu ia comer aveia? Gente, ontem eu mexi na aveia. Pensa num trem fedido. Ficou fedendo minha mão a noite inteira. Não ficou, mãe? Ficou. Nossa, eu gosto das pedigas, eu acho tão cheia no rosto. E aqui já me generava em preço. O rosto, né, dorme essa casa, é o que está gostando. E aqui, gente, tem que fechar ou não vai? Eu acho tão gostoso. Eu acho que ela tem aqui a caixinha aberta. Carpa. Eu vou pegar aqui, eu vou ver. Ela que soltou isso aqui, ó. Ela que soltou. Se ela já pegava isso puxado aqui, ela os amarrava. Essa seca de hoje em dia está tudo atualizada. Na minha época não tinha isso aí, não. É mesmo? A terra? Ah, seu Débio. Pois é, seu Débio. É eu que morro, a santaquista hoje. Isso é porque ele queria ir duas horas da manhã? Rafaela, toma a bela. Ele vai te aguardar uma hora. Porque eu falei pra ele que ia sair cinco da noite, mãe. Você dá conta de pôr a pôr a berata? Hã? Dá conta? Por quê? Pôr ela. Você não dá? Claro que dou, né? Então vamos. Pode ir, pode pôr. Pera aí. Deixa eu fazer a mão, Débio. É, faz ela abrir só com ela até. Não sei ainda não. O negócio tem que fazer a gente é muito alto. Vamos pôr ela aqui embaixo. Tô calhado. O que é isso aí, Débio? Fica aí, Débio, você vem duas vezes. Tem que ir aqui, tem que ir aqui, tem que ir aqui. Pode ir, Débio. Pode ir, Débio. Pode. Vamos, pôr a pera. Vamos, pôr a pera. O negócio é porque o Neto tá com medo. Se você ficar com medo, ela não vai. Pôr, pera. Você tem que entrar firme com ela. O que você tá fazendo? Deixa eu ajudar porque aí corre. Aí depois você... Aqui é eu. Vai. Tem que entrar. Aqui é o seu coelho. Tá pensando que aqui é o coelho? É muito louca seu coelho. Vou pôr ela. É muito louca. Mãe, vem aqui. Ah, não. Eu ia negociar um negócio. Aí deslumar porque ela tá com o negócio. Entendeu? Você entendeu, mãe? Porque eu ia negociar um negócio, só que ela tá com o negócio. O negócio é negoçado? É. O negócio tá muito negoçado. Aí não tem como, entendeu? Porque senão o negócio vai dobrar e vai negociar a pata dela. Entendeu? Mas fala. Ai! Não, não tá doendo. Não, não tá doendo. Você vai te ajudar? Pode. Fala pra ela. Será que a gente vai conseguir colocar a bela? Colocar a bela sem um coelho. Porque vocês viram que aconteceu muito de vista. Vai colocar aqui assim no meu ponto que é melhor. Oi! Bela! Marcos, tem que abrir a portinha pro Neto. Vamos lá do lado? É. Tá trancado aí. Não tem que ser coelho não. Tá trancado, tá trancado. Hein? Vamos. Eu abro lá. O que que o Vintaninha fez? Saiu pela portinha ali. Ai, Morgan. Uma vez que o Vintaninha sai, o preço é a portinha do vídeo. Vai! Ah, Lúcia. Ah, Lúcia. Tá, 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 Lúcia. Se você quer ver a nossa viagem, viajando, 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 você foi boa. Viajando, viajando. Se você quiser ver, você tem que ir pra outro vídeo. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Clique no gostei. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, é só clicar na bolinha aqui do lado que você vai se inscrever. Se você quiser gostar desse vídeo, assiste o vídeo aqui do lado que você vai gostar. Tchau e obrigado. E tá, Lúcia.